Capítulo 19, 1º Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8, queremos fazer uma leitura, quero pedir que você acompanhe aí na sua Bíblia, aleluia, capítulo 19, 1º Reis, capítulo 8, até o versículo de número 15, peço que você acompanhe a leitura, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, diz assim o versículo de número 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, um monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matirar, eles disseram, e ele disse, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor com também um grande e forte vento, que vendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento veio um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto no fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e pericada, e sucedeu que ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo, zeloso pelo Senhor, teus exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam para tirar a minha vida, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, vem e unge a Israel, rei sobre a Síria, versículo 16, também a Jeú, filho de Início, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filhos de Sapate, ungirás profetas em teu lugar, amém. Queridos irmãos que nos ouvem nesta noite, irmãos que vieram para ouvir a palavra do Senhor, já podemos louvar, já podemos agradecer, em nome do Senhor Deus, estamos diante de uma palavra que um tanto conhecida, em nosso meio cristão, porém Deus tem uma palavra aos nossos corações, Deus tem falado comigo já há alguns dias através deste texto, através desta palavra, e quando nós falamos de Elias, Elias um profeta de Deus, um grande homem de Deus, vemos que Elias passou uma grande experiência indo para a caverna, é uma das grandes experiências que a Bíblia nos mostra, de um homem em que no momento ele estava frágil, no momento de fragilidade, ele vai para a caverna, é um texto que nos chama muita atenção, que quando nós vemos Elias, nós vemos que um homem que no capítulo 18, ele estava um homem no auge, estava bem forte, estava em um grande desafio, de repente ele vai para a caverna. Por que Elias então, ele se esconde numa caverna? É o que nós iremos então trazer esta mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Lembrando que esta palavra, ela nos traz um alerta de que, quando o homem, ele está forte, no mesmo instante ele pode então se tornar fraco. Quando o homem, ele se encontra num momento forte, num momento que ele está bem com Deus na sua vida, de repente ele pode estar lá embaixo. Isso acontece na vida do ser humano, acontece em nossas vidas, acontece no nosso dia a dia. Há dias que nós levantamos com toda fé, com todo vigor, nós levantamos confiantes, levantamos, vamos para o nosso trabalho glorificando a Deus, mas há dias que nós levantamos desanimados, de repente com algum tipo de problemas que nós encontramos no nosso dia a dia, de repente dentro da família, dentro do trabalho, dentro dos estudos, dentro do ministério, de repente esse dia está um tanto difícil e nós estamos lá embaixo. Não, ainda não foi diferente com Elias e Elias sendo então também considerado um dos maiores profetas de Israel, ele teve este momento de fragilidade, ele passou este momento difícil e quando falamos de Elias, Elias se tratando de um grande profeta, ele também foi citado também no Novo Testamento, lá no monte da transfiguração de Jesus, onde ele se encontra junto com Moisés, lá no monte da transfiguração. Elias, um homem forte, um homem corajoso, que ele pôde então notificar, ele presenciou grandes manifestações da parte de Deus, ele presenciou um morto sendo ressuscitado, no caso aquela criança da viúva, ele pôde presenciar também quando Deus, ele mandou a seca sobre a terra e depois mandou a chuva e logo mais ele também presenciou Deus, mandando fogo sobre a terra da parte do Senhor. Tudo isso vivenciou Elias, andando com Deus. Elias presenciou isso na parte de Deus, andando com Deus e a palavra nos afirma aqui no seu texto aqui do capítulo 19, que ele foi em extremo zedoso por ser vindo a Deus. A própria palavra, o próprio texto que nós lemos, ele diz que ele foi em extremo zedoso fazendo a vontade de Deus. Quando nós então voltamos no capítulo atrás, no capítulo 18, nós vemos que Elias aparece então no auge, ele aparece tão corajoso, ele aparece ali muito crente, muito forte, muito espiritual, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. E ali no capítulo 18, ele lança um grande desafio ao rei Acabe, a qual ele enfrentou aí um grande desafio, uma grande guerra, onde Acabe matou muitos profetas ali daquela época e apenas ficou Elias, como ele mesmo disse aqui no texto, que apenas ficou somente ele com o profeta e alguns homens que estavam ao seu lado, Acabe, juntamente com o seu reinado Acabe reinando em Israel, ele então conseguiu matar muitos e muitos daqueles profetas da época então de Elias. E Elias estava ali cheio do Espírito Santo, Elias estava cheio da graça de Deus. No momento do capítulo 18, Elias então lança um grande desafio a Acabe. Quando você vai lá no capítulo 18, versículo 22 em diante, ele diz assim Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. E os profetas de Baal são 450 homens. Então, dê-nos, pois, dois bisermos a eles, e eles escolham para si um dos bisermos. E dividem pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu preparei também outro bisermos, e porém sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Foi um desafio que ele fez com Acabe, junto com os 450 homens profetas de Baal, e foram então para esse sacrifício. Chegando lá no sacrifício, ele lançou então esse desafio àqueles homens, a Acabe e os seus homens, e de repente então eles começaram, lançaram, fizeram como foi de acordo, dividiram o bezerro, colocaram ali no lugar do sacrifício, e eles começaram então a adorar ao Deus Baal, começaram então a chamar para o Deus Baal. No capítulo, no versículo de número 26, você pode ver aí que ele começa então, eles começam a pedir a Deus Baal, nos responda, nos derrama fogo aqui sobre esse sacrifício, e começaram a gritar, e começaram a aclamar, mas ali não tinha nada de Deus, não tinha nada que conseguisse resolver o problema deles. Isso foi até meio dia. Chegando ao meio dia, Elias orou, e Elias ainda diz aqui, ainda a palavra do Senhor, que ele começou então a zombar daqueles homens, no versículo de 27, e sucedeu que ao meio dia, Elias zombava deles, e dizia, clamai, em alta voz, aumenta, aumenta as suas vozes, clame mais alto, grite mais alto, quem sabe o seu Deus te ouve, quem sabe o Deus que você serve te ouve. E eles começaram a gritar, e eles deram mais uma chance a eles, e eles começaram a gritar, a aumentar as vozes, e sapatearam, e gritaram, e nada aconteceu. E nada aconteceu. Veja você, irmão, preste aqui um pouquinho de atenção. Quando nós entramos então no versículo 34, voltemos agora em Elias, um homem que estava cheio da graça de Deus, um homem que estava agora cheio do Espírito Santo, um homem que estava vivenciando então agora o grande poder de Deus, um homem que estava agora com uma grande convicção de que Deus realmente iria derramar fogo, que Deus realmente naquela hora iria realmente trabalhar com o seu pedido. Versículo 34, ele diz no capítulo 18, ele diz, enchei, então ele pediu para os seus céus, enchei a água, quatro cântaros, e derramai-os sobre o holocausto. Enchei de água, quatro cântaros, cada cântaros, doze litros e meio mais ou menos, que tinha em cada cântaro, ele pediu, derramo então quatro cântaros sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei a segunda vez, fizeram a segunda vez. E disse, mas fiz, fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. E diz o texto que a água derramava sobre o holocausto. A água corria sobre a lenha. Não tinha como acender o fogo. Você, você bem sabe que não tinha como acender o fogo sobre aquele sacrifício, sobre aquela lenha. Não tinha jeito. Mas o homem, como eu já disse, ele estava convicto. O homem estava convicto de que Deus realmente estava comigo. Realmente, ele estava convicto de que Deus iria responder. Glória a Deus. O presidente João disse aqui, Deus é real neste lugar. Aleluia. Deus é real aqui nesta casa. Deus é real na sua vida. Deus é real naquilo que você está pedindo. Deus, ele está olhando para você. Deus, ele não te perdeu de vista. Deus, ele está contemplando as suas necessidades. Deus, ele está olhando para o seu lar. Deus, ele está olhando para a sua família. Deus, ele está contemplando tudo aquilo que você necessita. Tudo aquilo que você tem pedido a ele. O nosso Deus que é verdadeiro. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraham, o Deus de Isaac, ele está aqui nesta noite. Este mesmo Deus que ouviu Elias, ele está aqui nesta noite para te ouvir. E nesta noite, e nesta noite pode ser a noite de milagre. Porque ele está aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Há uma diferença na Cangaraba, cheio. Há uma diferença em nós estarmos cheios. Estamos vazios. Cheios do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Elias, neste momento, ele estava cheio da graça de Deus. Aleluia. Estava convicto. Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se então ofertas e manjares ou profeterias, se chegam ouem e dizem ao Senhor, orou ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Manifeste-se hoje que tu és Deus, tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo. Você. Aleluia. Você é servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Você é um jovem de Deus. Você é um adolescente de Deus. Você é uma criança de Deus. Você é um albrego de Deus. Mas, às vezes, nós pensamos que Deus não está ouvindo. Chegamos em certo ponto de nossas vidas que parece que Deus não está nos ouvindo. Olha a oração de Elias. Eu sou teu servo. E conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me. Para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus. Que tu, Senhor, é Deus. Aleluia. De 38. Então, quando Elias faz oração, então diz a palavra do Senhor que caiu o fogo do céu. Consumiu todo aquele holocausto. E a lenha. E as pedras. E o pó. E ainda não deu a água que estava sobre aquele relo, sobre aquele holocausto. E ainda, quando o povo contemplou tudo aquilo, eles começaram a olhar para o outro e começaram a dizer. Só o Senhor é Deus. 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 Aleluia. Os teus inimigos irão contemplar. E você vai dizer que só o Senhor é Deus. Os teus inimigos irão contemplar a sua vitória. E você vai dizer. Só o Senhor é Deus. Olha, você vai contemplar a cura. E aí você vai dizer só o Senhor é Deus. Você vai contemplar a libertação da sua casa. Da sua família. E você vai vir aqui dizer. Que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Aleluia. A camara abaixou. A camara abaixou. Não perca. Não perca as esperanças. Não perca. Não perca porque é Deus. Ele está aqui. O Deus que você serve. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Leva lá só o da camara abaixou da camara. Aleluia. Não perca. Não perca. Não perca. Não perca. Aleluia. O Deus. O Deus todo poderoso. Ele está aqui neste lugar. Para mim pode ser possível. Mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Para mim pode ser impossível. Mas para Deus tudo é possível. Aleluia. tem coisas que nós conseguimos fazer com as nossas próprias mãos. Mas tem momentos que é só Deus. Aleluia. Irmã. Tem momentos que é você e Deus. Tem momentos que é só você e Deus. Amém. Você entra no seu quarto. No seu juízo. Deus. Agora eu e ti. Eu sou tua serva. Eu sou teu serva. Eu não tenho agora com quem me recorrer. Agora eu e ti Senhor. E Deus ele vai te ouvir. E Deus ele está te ouvindo. Aleluia. Acontece então este grande. Grande milagre. Desceu fora do céu. Acabe viu então depois logo em seguida. Todos aqueles homens desafiaram ali. As vezes eles foram mortos. Desafio na espada. Acabe voltou. Para sua esposa Jezabel. E disse tudo o que aconteceu ali naquele lugar. Naquele grande desafio. Com o homem de Deus. Não se esqueça que você é o homem de Deus. Não se esqueça que você é a mulher de Deus. Não se esqueça. Que você tem um compromisso com Deus. E Deus. Ele vai cumprir. Deus está cumprindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a carne vai lá e foi contra Jezabel. Tudo aquilo que aconteceu. Jezabel ficou furiosa. Aleluia. Aleluia. Ela disse agora entrando no capítulo 19. Assim me façam os deuses. Com o D-minústico. Os deuses. Porque ela lá já tinha. Já foi. Embalou. Já tinha ido embora. Construem então os deuses. Ao outro tanto. Ou seja, em novo. Se disser que amanhã estas horas. Eu não puser a mão. Na vida de Elias. E Elias ficou satelta. Olha agora irmãos. Olha para cá. Olha agora. O confronto agora. Que Elias teve. Quando Jezabel fica sabendo. Vai lá. Manda um mensageiro. Diz para ele. Olha. Eu vou te matar. Você matou 450 homens. Meus profetas. E agora eu vou te matar. Eu vou tirar as suas filhas. Um homem que estava convicto. Preste atenção. Um homem que estava cheio da graça de Deus. Cheio do poder de Deus. De repente. Ele corre para o deserto. Olha. A mudança na vida do homem. Que pode. Como eu disse no início da mensagem. Que acontece comigo e com você. Um dia estamos bem. Outro dia estamos frio. Se eu digo frio com problemas. E Elias agora corre para o deserto. E ele foi ao deserto no caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. Que é uma árvore típica do deserto. Ele pediu então o seu ânimo. Ele pediu a morte. Pediu a Deus que morresse. Eu agora não aguento mais. Olha a mão de homem. O homem que pediu. O poder de Deus. Viu. O fogo cair. Da parte de Deus. Sobre. Aquele loucaço. E agora ele pede para morrer. Aleluia. Aleluia. E agora ele pede. Tira minha vida, Deus. Eu não aguento mais. Eu vou parar. Eu quero desistir. Eu vou parar. Não aguento mais. Parei. Tinha acabado de ver. Aleluia. O milagre aconteceu. Acabou de receber a bênção. Tinha acabado de receber a vitória. Aleluia. Do monte da vitória. Agora ele corre. Para o deserto. Estava ali. Ele saiu com o seu troféu. Com a sua vitória. E agora ele corre para o deserto. Pedindo na sua oração. A morte. Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida. Pois não sou melhor. Do que os meus pais. Deitou? Dormiu? Debaixo daquela árvore? Deus. Aleluia. Preste atenção. Deus. Aleluia. Quando Deus tem projeto na vida. Do homem e da mulher. Ele não. Ele não deixa. Deus não desiste. Do seu. Do seu. Das suas promessas. Presta atenção. Deus não desiste. Das suas promessas. Que ele fez contigo. Homem de Deus. Mulher de Deus. Olha. Você é chamado. Para esta obra. Você é chamado. Para fazer algo. Para Deus. Olha. No momento de visão. Pode ter certeza. Que Deus vai falar contigo. No momento que você estiver desanimado. Desanimado. Naquele momento de aflição. De angústia. Pode ter certeza. Deus vai falar contigo. Ele vai me enviar. Vai falar através da palavra. Vai falar através do louvor. Vai falar através de algo. Deus vai usar alguém para falar contigo. Porque você é escolhido. Você é escolhida. Você é escolhido de Deus. E Deus não vai te deixar. E lá está dormindo. Lá está em linhas dormindo. Debaixo da água. Você é agora que eu vou descansar. Vou morrer. E acabou. Acabou o ministério. Acabou o meu compromisso com a igreja. Acabou o meu compromisso com o ministério. Acabou. Entreguei o meu ministério. Entreguei o meu cargo. Entreguei. Não quero mais. Não faça isso. Não faça isso. Porque Deus vai te colocar de pé novamente. Se você fez isso. Ou está pensando de fazer. De entregar. Não faça. Porque Deus vai. Aleluia. Ele vai te colocar de pé novamente. Aleluia. Deus emita o anjo. Aleluia. O anjo tocou. E Elias. 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 A torta. Levou pão. Levou água. Ele comeu. Bebeu. Estava com fome. Comeu. Bebeu. Já tinha caminhado. Pelo deserto. E ali dormiu de novo. O anjo foi lá de novo. Deus mandou um anjo louco. Elias. Acorda. O anjo do Senhor tomou pela segunda vez. E tocou e disse. Levanta-te e come. Porque. Muito cumprido está o teu caminho. Ainda não acabou. A honra que Deus tem na sua vida não terminou. A honra que Deus tem a realizar na sua vida. A honra que Deus tem a realizar na sua vida. Deus ainda tem honra a fazer na sua vida. Elias levanta. E entramos num texto que nós temos. Levantou-se então comido e bebeu. Tomou-se força. Através daquela comida. E andou então. Quarenta dias e quarenta noites. E foi até o Monte Oreb. Que também é um monte conhecido como Monte Sinai. Onde Deus se revelou a Moisés. E ele então sobe aquele monte. E ele então vai lá e se esconde. A interpretação dele ainda não tinha. Ele ainda não tinha entendido que era Deus que estava falando com ele. Ele ainda não tinha compreendido. Que era realmente Deus que estava usando aqueles anjos para falar com ele. Ele entra então sobre aquele monte. Ele sobe sobre aquele monte. Entra na caverna. Se esconde. Diz a Bíblia que ele estava lá no período da noite. E de repente aparece então o anjo. Apareceu a voz dizendo. Elias! O que fazer aqui? Abrindo para nós. Há momentos. Que nós queremos sim desistir. Queremos sim parar. E Deus fala conosco. E queremos nos esconder. E queremos nos esconder. Porque eu não quero mais. Eu não quero mais. Fazer o que ele é de Deus. Ele ia se esconder na caverna. Ele pensou que estava escondido. Ele pensou que estava se escondendo. Aleluia. Mas entenda uma coisa aqui. Antes que Elias chegasse na caverna. Deus já estava lá. Aleluia. Antes que Elias chegasse dentro daquele lugar. Dentro daquela caverna. Deus já estava lá. Porque quando Elias chega lá. Ele passa a noite. O que é que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Aleluia. Sai para fora. Sai para fora. Aleluia. Sai para fora. Porque eu preciso falar contigo. Elias então. Aleluia. Ele sai para fora. Aleluia. E diz a Bíblia aqui. Que ele começa então a ouvir o som. Ouvir a voz então do Senhor. E aí Deus. Ele fala. O que está acontecendo? Ele começa então a dizer. Que ele. Perdeu todos os seus homens. E que estavam seguindo. Para tirar da sua vida. Que ele estava então ali. Ele tinha sido zenoso ao Senhor. Ele tinha sido zenoso. Ao órgão do Senhor. Mas ele havia então. Perdido todo aquele ânimo. E foi se esconder. Mas ele diz. Não. Sai para fora. E quando ele sai para fora. Então ele ouve um grande movimento. Ele ouve um grande vento. E ele pensando que Deus estava naquele vento. Mas Deus não estava. Veio então um terremoto. Ele pensando que Deus estava no terremoto. Mas ali Deus também não estava. Veio então um grande fogo. E ele pensando que Deus estava naquele fogo. Mas ali Deus não estava. E há várias maneiras. De Deus falar contigo. Há várias maneiras. De Deus falar com a igreja. Nos diz o texto. Que veio uma voz. Mansa. Delicada. Mansa. E suave. E disse. Elíadas. O que fazes aqui? Sai para fora. Aleluia. Aleluia. Eu quero concluir a mensagem desta noite. Dizendo. Deus. Ele quer restaurar tudo aquilo que você perdeu. Deus. Ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu. Elias estava lá escondido. Já sem esperança. Já havia perdido a morte. Mas agora ele se esconde. Ouve a voz de Deus. Ele sai para fora. Ele explica-se a Deus. Que havia perdido uma batalha anterior. Mas havia ganhado outra. Mas houve-se. Então veio-se. Então desânimo sobre a sua vida. Mas Deus disse. Ainda. Tenho algo a fazer na sua vida. Ainda tenho algo a fazer na sua vida. Quando ele sai para fora. Que ele põe a capa sobre o seu rosto. Que ele olhe a voz de Deus. Deus disse para ele assim. Vai. Volta pelo caminho do deserto de Damasco. Vai lá e unge a Israel. Rei sobre a Síria. E depois você vai lá e unge a Jeú. Sobre o novo rei de Israel. E depois você vai ungir a Eliseu. Sobre o seu novo sucessor. Olha. Eu tenho algo a realizar sobre a sua vida. Ele desolva a voz de Deus. Ele é restaurado. Ele é renovado. E ele volta para o deserto. Porque a alma não tinha acabado na sua vida. Olha. Eu quero te dizer nesta noite. Deus ele quer te renovar. Deus ele quer te restaurar. Deus ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu. A luz se você não sente mais. A luz e o desejo de louvar a Deus. Deus ele vai restituir. Se você tem desejo de pegar. Deus vai restituir. Deus vai renovar. Se você tem mais. O desejo de confetizar. Deus vai te renovar nesta noite. Deus está aqui. Deus ele está aqui nesta noite. Deus Elias. Ele está aqui nesta noite para te renovar. Saia para fora. Saia para fora. Aleluia. Não olhe para o seu problema. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para a sua casa. Para a sua família. Por quê? Porque o Deus e o Ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Por favor. Se coloque de qualquer lado com você nesta noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia.